AHAHAHAHA Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volândia, gosta de fazer orgia Tá sendo errada, você embora briga, mas só a puta tá vazia Tá sendo errada, você embora briga, mas só a puta tá vazia Tá sendo errada, você embora briga, mas só a puta tá vazia Tá sendo errada, você embora briga, mas só a puta tá vazia Tá sendo errada, você embora briga, mas só a puta tá vazia Tá sendo errada, vocêşa de grá, mas só arunas do Parque União, gosta de fazer o chá de chupau Tchau, tchau.